É pintar o buggy, agora é pintar o cabelo da galera pra ficar parecido com o meu. A nossa ideia foi só franjinha, pô. É sério, pô, vai ficar irado. Caraca. Olha a pintadinha. Calma, fica aí, fica aí. Já tá ardendo, tira da testa aí, pô. Não, calma, calma. Não, tá ardendo, minha testa tá queimada. Já foi, já foi, já foi. Deixa aí, deixa aí. Bigode agora, vai. Pronto, deixa aí, deixa aí. Bigode, vai queimar aí. Pronto, pronto, pronto. Passou, cara. Já não tem o cabelo, guys. É derrubar o resto, mano. Já tá maravilhoso, já tá maravilhoso. Bigode, eu não tenho problema de calvície. Isso vai ficar de chorar dele. Vai ficar de quê? Chorar dele. Chorar dele. Eu sabia que eu tinha um jeitinho de cabeleireiro. Joga nas costas, joga nas costas. Pequim Ferreira Zé. Mais, mais, mais. Isso, isso. Água sanitária. Tenta é gente. Água sanitária dentro da gente. Amaciante. Que é pra dar o grau. Icao. Icao. Que é pó descolorante, né? Água oxigenada. O pó. Aí eu vou deixar os meninos não estar lento. Pra que a galera ver esse procedimento aqui vai me contratar. Me segue meu blog, meu blog. É que os meninos que querem descolorir o cabelo, né? Pra você não queimar o seu couro cabeludo. É, principalmente a testa igual a do tio Mocotó ali, que já tá ficando chivinha, chivinha, ó. E é só colocar um hidratante, né? Que aí não deixa queimar o couro cabeludo. A beleza natural que meu pai e minha mãe me deu não é das melhores. A beleza rara. Agora eu tô só piorando. Já que não vai melhorar a beleza, pelo menos vamos ver se melhora o surf. O cara fica igual o Ídalo, né? Que é difícil, viu? Te paga o serviço completo. O Ariel tem que dar duas vezes, né? Porque é muito escuro. Tem que dar duas de mão, né? É, tem que dar duas de mão. Espera aí. Não é muito dentro da raiz. Vai, 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 vai. Não, não é isso aqui, irmão. Não, não, não. Só o próximo. E depois eu não... É, vai. Vou lá pra Portugal, depois eu tô f... E aí? Epá. Eu vou fazer igual ao do Mocotó. Só um só aqui em cima, né? Não, não, só assim, tipo assim, a outra erva, estás a ver? Não é muito na raiz, não é queimar. Só acerta os aéreos quem pinta tudo. Ai, o meu pai. Não, não, não. Não, não. Não, não. 10 conto. Tem breja, tem cerveja, tem água, tem massagem capilar, tá tudo incluso. Qual a quantidade? De que tribo? Não dá, não dá, não. Não tem que fazer a marra, fazer bolo, é? Ai, tá ali esse. Tá, beleza. Belê tá quase pronto. Tá, tá bom. Mais uns 30 minutos aqui, né, Ariel? Vamos tirar esse laranja aí. Mega, castanho, já tá quase. Martim já tá no style. Já tá mandando pras novinhas aí as fotos, né? Tio Mocotó, já metê-lo no bigode. Quase pronto. A puxecinha. Eita, irado esse, hein, pai? É, vai ficar brancão agora, viu? Estileira. Eita. O que é isso? Vou botar uma lenda pra escorrer. Oi, chegou a hora do Jackson, hein? Vamos, pô. Falou, bafo. Vamos lá pegar ele. Vamos pegar ele ou vai ser lá? Não, pegar ele pra fazer a dano porra. Vai correr não, não vai fazer aqui, mano. Vai correr não. Vai correr não. Vai correr não. Vai correr não. Caralho. O patrão liberou, vai dizer o quê? Vai de graça, aproveita pra moção. Ei, o Jaques corrodou. Vai ter que pintar. Ei, Jaques, vai ficar irado aí o esporte. Eita, fene, pô. Nós antigos, lembra não? Tem filme. Fene, they fight. Eu vi a história de Matrizão, caraca, todo mundo pintou. Aí tu achou que tu ia passar... Aí eu fiz vídeo, não mandaram mensagem nem nada. Então não vão pintar o meu não. Aí, no meu trabalho. É, agora tu vai dar o zero e nada, pô. Você acertou um hoje. Vai em amanhã. Você agora não vai errar um aéreo, hein? Delivery. Vai na casa do cliente já. Tá ardendo já? Não. Se arder, você avisa, né? Se arder, avisa, velho. Tem que ir no hospital. Cai tudo, né? Tem que tirar, tem que tirar. Tem que ir no hospital rapidinho. Sério? Derrete o couro. O couro. Meu cabelo não cai nem. Tem que ir quente ou queimar. O couro deve ter o meu já. Só no ano passado. Ele que caiu, vai cair só uma vez. Passa uma sobrancelha aí? Não, sobrancelha não. Passei não. Vinha no salão do Talocleclé. Cá, 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 cabelinho na régua. Ei, Betinho. Só esse tempo que a gente ficou aí, você já ganhou uma grana. Eu vou no seu posto. Pode me pintar toda hora, viu? Eu vou no seu posto. 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 Vamos pro circo. Vamos pro circo, velho. É, é chico, né? Ele não vai. É porque o palhacete vai pegar pra frente. Pô, mas é aí. Eu pinto agora. Eu pareço um cachorro com raiva, velho. Eu pareço um cachorro com raiva, velho. Eu vou no meu posto, velho. Eu gosto todo mundo pro circo. Eu acho que esses cabelos palhaceteia tanto. Tá dando pra gente. Então vamos. Mas nós vamos. Mas isso que é legal, brother. Bora, Patinho. Abra o meu salário que eu vou pro circo. Agora você vai reunir de novo essa cria? Eu começo de novo. Você não vai reunir de novo. Vai, vai. Bora! Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! O Chiquinho 5 Show! Um show de cifras! É hoje que você não pode perder! O Chiquinho 5 Show. 2, 3, 4, 6, 7, 10! 2, 5, 7, 10! 1, 2, 3, 4, 8, 10! 1, 3, 4, 8, 9, 10! 2, 3, 5, 8, 11! Gatinho! O que é isso? O que é isso? Não, se acontecer alguma coisa, ninguém põe a mão pra fora, todo mundo põe a mão dentro do carro, segura aqui, deixa o celular preso, senão ele vai voar, se acontecer alguma coisa. O que é isso? Eu já frutei isso, é massa. Então já era, então bora, vamos passear galera. Bem vindo ao Parque do Ítalo papai. Tá ficando malvado ele. É massa, viu? Galera que já tem um pra tá aí, faço pintura em casa, cabelo, pintar carro, supra. Supra é o de menos, viu? De lá tá velha bug do Batman. É linha e volta linha, viu? Professor Hitler tá falando. Tem vermelho aqui, não quero ver vermelho em lugar nenhum. Aqui a entrega é rápida, tá ganhando bem, né? Que modo tem. A gente vai colocar no rosto a parte da frente e algumas outras partes do carro, mas cuidado. Já dei um up, melhorou 90% aí, agora a gente vai só dar o retoque, o detalhe final e aí vai ficar o black bug. Depois a gente vai metendo na areia, pra ele sentir a pressão. Vamos ver se ele aguenta. Ficou irado ainda. Não vazou. Não vazou não. Ó, ficou! Vamos ver se ele tem força suficiente pra puxar a galera nas ondas. Ei, ei, ei! Ó ali, ó. Cuidado, hein? Tô vendo, tô vendo. Vai! Essa é a boirada, hein? Não tem freio não. Vou pegar uma lá dentro agora. Vai, moleque! Pega uma ali em trás, uma ali em trás! Vai, moleque! Tu viu? Só esse pouquinho, já tem que acelerar muito aliás. Então eu fico muito forçado aliás. É aliás, eu pedi pra segurar. Não, você não tava na beira, como é que ia acelerar tudo? Não falou que nada. Vamos lá. Agora eu vou pra primeira, segunda, terceira e quarta. O Buggy tá aprovado, deu pra puxar ali. Acho que a gente chegou em que é, Lelele? Em 60? Em 60 por hora ali, rapidão. Com esquinha mais rápido, né? Porque num fundo flat, né? Lisão. Valeu a pena ter melhorado o Buggy. Queria a diversão. É, a coleção Black 2020 tá on.